WhatsApp, DDD31, ó, 31 não, é? Mudou? Mudou pra 31? Mudou não, né? Eu mudei por conta própria, foi mal. É, fiquei uns dias fora aqui, também, desabilitado. Vamos lá. WhatsApp, DDD3399111443, agora sim, vamos lá. Ali estão eles. Esse moço é um dos mais apaixonados que existe no mundo. Nem li a mensagem, eu já tô afirmando isso. Ó, boa tarde, Nico e produção. Boa tarde. Que Deus abençoe a todos. Vocês são nota mil. Gostaria muito que vocês mandassem um forte abraço para a mulher da minha vida. Cleide Abastos. É ele mesmo, é o Marcelo. Marcelo Bonifácio, o grande queijo. Nico, oi. Que a felicidade seja uma constante na vida de vocês. Hoje ele apaixonou, se apaixonou por nós também. É, aí, Gabigol, põe aplauso pra ele. Olha o que ele falou pra nós, ó. Nico, que a felicidade seja uma constante na vida de vocês. Ah, porque ele só fala da mulher dele. A Cleide é isso. Ela é isso. Ela é uma mulher. É não sei o quê. Que moço apaixonado. A carinha dele, ó. Ele é top, né, rapaz? Marcelo, tamo junto, garoto. Viva o Grande Duquesa. Próxima. Quem é ele, hein, Lamoninha? Mostrou com a cara fechada lá? Eu tava assim na abertura? Tava. Nico, oi. Eu sou o Fernando Dias, do Vale do Sol 2. Seu programa é o melhor do jornalismo dos últimos tempos. É ele que falou, olha lá. Excepcional. Você anota 100 mil. Fernando Dias, do Vale do Sol 2. Fernando, você é o cara. Aí sim, hein. Próxima. Aí, ó. Boa tarde, abençoado Nico. Amém. Que os anjos digam amém. Que Deus abençoe grandemente sua vida e família. Você é anjo, Bebiano? Que os anjos digam amém. Ele fala amém aqui. Vai, dá tudo errado. Hã? Tem anjo de que jeito? Tem, então. Amém. Que Deus abençoe grandemente sua vida e sua família. Amém. Sou Lourdes Monteiro, do Santa Rita. Adoro o seu programa. Principalmente, sua leveza ao apresentá-lo. Viu como é que eu tô fininho? Leveza. Leveza. É apresentá-lo. Você é muito gato. Hã? Ela falou isso, Lamoninha. Ela, ó. Adoro seu programa. Presta atenção aqui, Lamoninha. Principalmente sua leveza. Apresentá-lo. Aí diz ela. Você é muito gato. Com todo respeito. He, 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 he. Aí sim, hein. Hoje. Ó o bebiano. Hoje eu estou de atestado. Estou te assistindo com todo carinho. Oxe. Melhoras pra você aí. Você vai melhorar. Só de assistir a gente, já vai ficar boa. Você e sua equipe são 100 mil. Ah! Eu estava esquecendo já. Dia 15 de outubro é meu aniversário. Canta parabéns pra mim. Anota aí, Lamoninha. É o da Lourdes. Lourdes Monteiro. Santa Rita. Anota aí pra mim, Valber. Mandar o aniversário. Cantar os parabéns. E 19 é o meu, né? Hã? Vai, não vai ter... Beijinho no dia do meu aniversário. Não vai ter balanço, não, hein? Oi, Nico. Vamos comer feijão branco com bacon e linguiça? Claro! Claro, claro. Aonde? Isso aqui que é feijão com linguiça? Plantou feijão agora? Sou arroz do carapina e gosto das suas brincadeiras. Manda um abração pra todos nós. Você é meu do meu carapina. Feijão branco com bacon e linguiça. Faltou a dobradinha aí, hein? Eu gosto, sim. O Lamoninha chama de bucho. Isso é desagradável demais, Lamoninha. Oi! Sobre de frango, olha lá, Lamoninha. Feito assim ao molho. Uma couve, feijãozinho preto, arrozinho. Pra mim, um pedacinho de angu aqui, ó. Deixa. Hã? Farofa também, né? Farofa também. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tô ótimo. Vamos almoçar? Sim! Aceito! Estamos ligados no Melhor Jornal do Brasil! Um abraço pra toda a sua equipe. Sou Andréa do Pérola. Andréa, Andréa. Beijo pra você. Que comidinha top, hein, Andréa? É, menino. Olha ela aí. Toda, toda. Boa tarde, Nico. Essa é a dona Sinésia, minha rainha. Te amo, minha mãe. É a cá. Um beijo pra rainha. E ela... E ela tá do lado da planta bonita lá. O Bebiano já falou. Bebiano, ele não entende. É, o pessoal tá que manda mensagem pra você aqui, Nico. E ele não deixa eu ler as mensagens todas. Pode continuar mandando. DDD 33 99 11 14 43. Eu vou ler sim!